Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui com o canal Acabei ficando um pouco ausente aí Tava meio difícil de gravar nesses dias Muita coisa pra fazer, mas Estamos voltando aí, sejam bem-vindos aí Pra quem não conhece Hoje nós estamos aqui em Bauru, interior de São Paulo Vocês vão perceber que a cidade está bem tranquila Isso porque é um domingo E é o lado positivo também Já comento com vocês em outros vídeos Porque quando você vem gravar em uma cidade assim Um pouco maior, como é o caso de Bauru Isso acaba ficando mais travado aí no trânsito Então hoje está bem de boa pra gente gravar A câmera está um... não sei se a posição dela está legal Porque hoje eu estou sozinho E aí fica um pouco mais difícil gravar aí E dirigir, mas vamos lá Bom, Bauru, eu já comentei de Bauru em outros vídeos aqui Isso porque Bauru é a referência aqui no centro-oeste do estado de São Paulo É a maior cidade do centro-oeste do estado de São Paulo, né? E, salvo engano, é a 18ª maior cidade do estado de São Paulo A mais populosa, a 18ª mais populosa Eu vou passar aqui pelas ruas do centro Porque... ah, eu queria passar assim mais nos bairros também Mas como a cidade é grande É uma cidade aí que está chegando a 400 mil habitantes Fica inviável você passar por muitos lugares, né? Então eu vou priorizar aí o centro E depois eu vou passar também Na região da Batista Da Batista não, da Getúlio Que fica um pouco mais afastada aqui Esse aqui é o centro Bem parado hoje De longe Aquilo que é no dia a dia Esse aqui costuma ser bem movimentado Num dia útil Mas hoje está parado, né? Bom, como eu falei A cidade tem 380 mil habitantes De acordo com o censo de 2022 O roteiro hoje não está assim tão engessado Então não tem uma linha certa que eu vou seguir hoje Ali na frente já tem propaganda do Confiança Uma curiosidade também Que essa rede é aqui de Bauru E, salvo engano, é a 4ª maior rede de supermercados do país E é aqui de Bauru Então é empresa também de caderno Acho que vocês já Todos já tiveram, ouviram o caderno da marca Tilibra A Tilibra é aqui de Bauru também Hoje Bauru tem assim economicamente uma diversidade grande Com indústrias, comércio, setor primário, terciário Mas no início, na formação Teve ligado também ao café E principalmente a expansão das ferrovias Que buscavam interligar aqui no interior do estado E é daí que surge a cidade de Bauru E é uma cidade, eu diria que relativamente nova O Bauru tem apenas 127 anos Quando você compara aí com outros municípios Aqui mesmo da região você vê que é uma cidade nova Eu vou dar uma paradinha aqui só um minutinho Bom, beleza, eu tinha colocado no GPS aqui como se eu estivesse de bicicleta Aí fica difícil dirigir Perigoso, causa um acidente ainda Mas vamos lá, vamos seguir aqui Esse é o centro da cidade E como eu vinha falando, Bauru tem 127 anos No início chegou a fazer parte como distrito de uma cidade aqui perto Que é a cidade de Agudos E depois acabou se emancipando Hoje Agudos é uma cidade bem menor do que Bauru Agudos tem aí entre 30 e 40 mil habitantes Enquanto Bauru está chegando a 400 mil E esse crescimento da cidade, para quem se pergunta Começou a acontecer no final do século XIX e início do século XX Até aí que surgiu aqui, acho que em 1906 A estrada de ferro Sorocabana do Brasil Não, Sorocabana não A estrada de ferro noroeste do Brasil Sorocabana anterior E é daí que vem um time de futebol Que tem aqui um time bem tradicional da cidade Que é o Noroeste Além do Noroeste, a cidade chegou a ter também o BAC Que é um outro time de futebol E foi nesse time que surgiu o maior de todos os jogadores De todos os tempos, o Pelé Pelé iniciou a sua carreira como jogador Aqui em Bauru Mas não foi no Noroeste, foi no BAC Um clube aí que, infelizmente, já fechou as portas Bom, isso aí é o pessoal que quer matar a saudade da cidade Que já morou aqui, gostaria de saber como que é Ou que tem a pretensão de morar aqui Para saber um pouco de como que é a infraestrutura básica Como que são as ruas da cidade de Bauru Bauru é uma cidade universitária Então muita gente que vem morar para cá Às vezes está curioso de Ah, eu vou prestar vestibular Pretendo morar em Bauru Vamos conhecer um pouquinho aí da cidade Isso porque Bauru tem várias faculdades Tem um campus da Unesp, por exemplo Que é o maior campus de toda a Universidade Estadual Paulista São três faculdades dentro de um só campus É enorme Além da Unesp também tem a Universidade de São Paulo A USP, inclusive com curso de Medicina, Odontologia e Fono E só não tem a Unicamp dessas grandes estaduais Ainda tem a FATEC, tem a Univesp Que são também universidades públicas Além das particulares São várias faculdades particulares aqui Tem a Unisagrado, que é a antiga Universidade do Sagrado Coração FIB, Unip, Ayanguera, IESB, entre outras faculdades Então muita gente que mora aqui Tá de passagem, fica quatro, cinco anos aí Estudando e depois acaba saindo, voltando para as suas cidades Uma cidade bem movimentada nesse sentido aí De repúblicas Inclusive tem uma curiosidade Que acho que vocês já ouviram falar Que tem um lanche, né, aqui Chamado Bauru Ele não surgiu aqui em Bauru Mas foi idealizado por um bauruense Salvo engano um sujeito chamado Casimiro Pinto Neto Ele era de Bauru Estudava direito lá no Largo São Francisco, em São Paulo E aí ele frequentava um local lá Que chamava Ponto Chique E ele sugeriu para o dono do estabelecimento Faz um lanche assim Não lembro os ingredientes exatamente Mas tem tomate, picles, pão francês Queijo Você junta aí e faz isso E aí como esse cara, esse Casimiro Era conhecido como Bauru Deram o nome de Bauru E ele acabou se popularizando em São Paulo Depois se popularizou aqui em Bauru também E hoje é uma referência Você tem tipo uns lugares aqui que são credenciados em Bauru Não sei se pela parte do turismo da cidade Mas o importante é comer e manter mais ou menos a receita, né É um lanche bem famoso, Bauru Vocês podem procurar Porque eu estava falando de República e Bauru, né Qual que é a relação? Algum tempo atrás, eu não lembro a data Alguns estudantes de República aqui de Bauru Roubaram um bauruzinho Que ficava como um símbolo da cidade perto da rodoviária É um negócio bem estranho, assim Os pés são fatias de tomate É um bauruzinho, uma escultura, uma estátua E aí esses alunos, estudantes universitários Pegaram e levaram para a República para enfeitar E aí depois, felizmente, acabaram encontrando E devolveram lá para o lugar onde deveria ficar mesmo A gente está indo agora em direção a Getúlio Que hoje, por ser domingo, a gente vai estar um pouco mais movimentado Do que essas áreas que a gente está passando aqui Porque o pessoal gosta de fazer atividade física lá É que agora é uma e meia, né Então está muito sol Não sei se o pessoal já vai estar praticando atividade física lá Domingo, hora do almoço, né Não sei como que vai estar Aqui é uma área residencial, barra comercial da cidade Mas é uma área, assim, digamos que mais Terreno mais caro As casas também Então um padrão aí de Um pouco mais caro, né De residência Esse aqui é um bosque chamado Bosque da Comunidade Aqui originalmente, Mouru Pensando na geografia Seria de Mata Atlântica Mas aí com as ferrovias Depois rodovias Essa marcha para o oeste aqui Acabou aqui com mudança climática e tudo mais A Mata Atlântica foi pouco preservada E o que tem se destacado mais aqui agora é o Cerrado Pensando ainda em geografia A região é cortada aí por duas grandes rodovias A Marechal Rondon E a João Batista Ribeiro Comandante João Batista Ribeiro Tem dois rios Mais importantes aí O Rio Bauru e o Rio Batalha Essa aqui é a Rua Araújo Leite É uma rua famosa aqui também Cidade de Bauru É conhecida como Cidade Sem Limites E também como Springfield Brasileira Cidade Sem Limites Porque pelo que eu vi Teve um prefeito aqui Que ele relacionou assim Tipo, ah, cidade que não para de crescer E isso já tem algum tempo E, ah, cidade que não para de crescer Uma cidade sem limites E aí virou Cidade Sem Limites E tem algumas histórias curiosas aqui também Que Bauru já teve um Ah, não sei se seria um prostíbulo Qual que seria o nome Bastante conhecido como Casa da Eni Que foi uma mulher que nasceu em São Paulo Uma garota de programa que nasceu em São Paulo Veio trabalhar aqui E depois fundou Essa Esse prostíbulo Chamado Casa da Eni E é bem famoso esse lugar Inclusive muitos famosos estiveram aqui Como Eu vi que o Jânio Quadros Escreveu até uma carta para ela Chico Anísio Jô Soares Orestes Quércia Então tinha muito político Artista Que frequentava essa Casa da Eni Aqui em Bauru Mas que acabou fechando as portas Ali nos anos 70 Início dos anos 80 Fala-se também que A Hebe Camargo Chegou a ser uma das sócias Nesse lugar Hoje parece que existe ainda O prédio Mas tá Já não funciona Já sei lá Uns 30, 40 anos Essa avenida que a gente está passando aqui Já é a Avenida Getúlio Vargas É uma das principais avenidas Tem bastante comércio aqui também Aqui não é o centro O centro como a gente passou O centro lá Digamos que é um centrão mais popular E aqui É Tem bastante lugar para Opção assim De comprar carro Loja Restaurante Aqui tem uma placa já Para a gente descer para uma outra avenida importante da cidade Que é a Avenida Nações Unidas Uma das principais avenidas aqui de Bauru Aí como que é a cara da Da Getúlio Vargas Eu achei que por ser domingo E tá bem de boa parar aqui Mas pelo jeito não Tem bastante carro A Bauru também tem dois shoppings Tem o O Boulevard e o Bauru Shopping Tem orto Tem Zoológico A vida noturna aqui também Para No caso estudante Está pensando em vir E como que é a vida noturna É bem movimentada Aqui na região É a principal cidade Então Cidade universitária tem Costuma ser bastante agitada Aqui tem quadras para jogar vôlei Futebol O pessoal anda de skate também Eu vejo que Galera não está respeitando muito Do lado de lá tem a ciclofaixa Ou ciclovia Mas tem muito carro parado Na ciclofaixa Esses são alguns dos estabelecimentos Aqui da Getúlio Vargas Bom Agora eu vou fazer essa rotatória Aqui Parar subindo Bom Só um minutinho Que eu já volto Bom Estamos voltando aqui agora No sentido contrário Da Avenida Getúlio Vargas Eu vou descer em direção Ao parque Vitória Regia Que é um parque Bastante conhecido Aqui em Bauru Também Tem vários shows Lá Tem a virada cultural paulista Aqui Algumas coisas acontecem Por ali também Eu acredito que Aqui Como eu falei Tem aqui a ciclovia Do lado Mas está um pouco complicado Para quem está de bicicleta Eu não sei se é Se é constante Se é comum Assim Mas Para quem pensa Em morar em Bauru É uma cidade Que traz bastante opção Você pega Cidades pequenas Caiu aqui um pouco A câmera desligou Está muito quente A cidade já é bem quente E a GoPro Começa a esquentar demais Ela desliga Mas como eu estava falando Em relação a A opção de moradia Cidade que tem Oferece bastante opções Porque É uma cidade Grande Como eu falei E aí Você tem um leque Maior de possibilidades Por ser também Uma cidade universitária Tem bastante Empreendimento Já feito Nesse sentido Agora Se não é Para estudar Também Você vai encontrar A opção De De trabalho A opção de lazer Enfim É uma cidade interessante Segurança Tem problema Tem problema Assim como Outras cidades Do mesmo porte Agora Em relação A mobilidade Eu não sei Falar para vocês Como funciona A questão Do transporte Público Mas Pelo que eu vi Tem aí Os ônibus Que circulam Pela cidade Não sei A qualidade Se tiver algum Morador Que puder Explicar Fica Fica melhor Qual é o preço Se tem aí Algum incentivo Para estudante Eu não vejo Eu não vejo Por aqui Tantas bicicletas O relevo É normal Para andar de bicicleta Tem subida Tem descida Tem de tudo Por aqui Mas não vejo Por aqui Fica meio difícil Também andar Essa rua Que a gente está Descendo É no sentido Das nações E para quem Tem curiosidade Aqui é a USP Aqui na frente Tem uma placa Aqui A UNESP Fica um pouco Mais distante Daqui E ali tem os cursos Como eu falei Odontologia Medicina E Fono E ali tem os cursos Aqui o preço Do combustível Em Mouru Para quem tem curiosidade Esse vídeo está sendo gravado Agora em Março De 24 Sobre a Frequência Dos vídeos Deixe um like Porque eu estou percebendo Que o algoritmo Do YouTube Não tem me ajudado Esses últimos vídeos Que eu postei Floparam Muito rápido Então deixem um like Para ver Se o YouTube Entende como sendo Um pouco mais relevante Não que seja Lá muito relevante Mas Para ver se ajuda Um pouco Bom Essa rua ali na frente A gente vai virar Para a direita E aí A gente vai poder Conhecer um pouco Do parque Vitória Regia Eu não vou descer ali Mas dá para passar E já Conhecer um pouquinho Tem bastante Bairro tradicional Aqui da cidade Assim Mais na Periferia Mas vai ter que ficar Para um outro vídeo Mais uma vez A câmera Desligou Bem na hora Bom Gente Estamos chegando Aí ao fim De mais um vídeo Aqui à esquerda É o Vitória Regia A câmera Hoje não está Ajudando muito Só vou passar Por aqui Mas De qualquer forma Espero que tenha dado Para conhecer Um pouquinho Só da cidade De Bauru Tem muita coisa Para conhecer Beijão a todos Até a próxima E tchau, tchau E tchau